Olá pessoal, sou a doutora Mônica, pediatra. Essa é a época do ano em que as crianças mais sofrem com as doenças respiratórias, mas existem alguns cuidados simples para diminuir essas ocorrências. Então, eu estou aqui para dar algumas dicas. O que a gente pode fazer para evitar? Crianças que estiverem gripadas ou resfriadas, elas não devem frequentar as creches ou escolas, porque ela pode transmitir para outras crianças e elas também precisam de repouso para ter uma recuperação plena. Outro tópico seria as pessoas com gripe que estão na mesma casa deveriam usar máscaras ao entrar em contato com as crianças. Evitar sair de casa com bebês abaixo de 4 meses. Por quê? São bebês que a imunidade ainda é muito baixa. Então, deve evitar de ir em lugar aglomerado, onde tem uma multidão. Procure ficar mais em casa. A vacinação tem que sempre estar em dia e atualizada, não esquecendo que existe a vacina contra a gripe para a faixa etária de 6 meses a 5 anos. Aleitamento materno é indiscutível, é importante até o sexto mês exclusivo, porque através do aleitamento materno é passado anticorpos para os bebês, evitando complicações. Os quartos em que as crianças estão, ou todos os quartos da casa, devem ser bem arejados e sem pó. Aquela caixa de brinquedo, onde a mãe guarda os brinquedos, deve estar sempre bem limpinha. Evitar tapete, cortina, mosquiteiro, que ajunta poeira. A hidratação, como o tempo está muito seco, é importante tomar bastante líquido e pingar o soro fisiológico no nariz. Lavar as mãos. Ao lidar com o seu bebê, ao lidar com a criança, sempre lavando as mãos. E usar o álcool para a higienização das mãos. Antes de preparar um alimento, depois que sair do banheiro, sempre estar lavando as mãos, que é um meio de contaminação nossas mãos. Então, pessoal, essas foram as dicas básicas que eu tentei passar para vocês. Espero que tenham sido úteis. Então, até breve. Um grande beijo para vocês.